Meu nome é Natália do Blog da Escalada, a gente está começando uma nova etapa no nosso canal onde a gente vai fazer alguns vídeos de algumas viagens que a gente faz mais que nada para dar dicas aos lugares onde a gente vai para vocês verem detalhes, ver se vocês gostam de alguma coisa A gente já está preparando a mala e eu queria mostrar mais ou menos um pouco tudo que a gente vai colocar dentro dessas quatro mochilas a gente vai precisar de colocar todos os equipamentos aqui em cima desse quarto para depois verificar e não esquecer nada isso é uma dica que a gente dá, funciona bem para a gente não esquecer nenhum equipamento dessa vez a gente está indo para a Argentina, para a Patagônia vamos escalar em alguns lugares locais perto de Bariloche a gente vai fazer dessa vez uma viagem longa vai começar em Bariloche, vamos direto de São Paulo para Bariloche lá a gente vai escalar em lugares como Baja Encantado Vila Languim, vamos conhecer outros picos também que a gente ainda nunca foi vamos fazer o trekking ao Frei Vila Langustura, vamos conhecer lugares bonitinhos que não sejam só de escalada nos dias de descanso depois de lá a gente vai para a Piedra Parada, a Lago Itreira aquele lugar onde foi o Petzer Road Trip e... bom, a ideia é mostrar um vídeo de cada lugar com todos os detalhes e todas as dicas que espero que sejam boas a gente está levando botas impermeáveis isolante auto inflável, um para cada um essa garrafa para tomar mate ou café dois sacos de dormir desse tamanho porque eles são menos quatro de extremo que eu acho que para dar para a Patagônia tem que ser no mínimo para essa temperatura são dois iguais que esse saco de dormir junta e fica de casal a gente tem uma cafeteira duas garrafas para levar água gelada isso para levar comida quente aqui tem um jogo de panelas com duas panelas pratinho, tabuacinha, um monte de coisa tudo para cozinhar aqui o fogareiro, pequenininho está levando sabão protetor solar tem um shampoo seco algumas coisas para cabelo e protetor solar para o rostro bom, coisas de escalada tem um magnésio aí que a gente leva dois pacotes acho que para esse viagem vai dar capacete, cadeirinha coisas de escalada dois sapatilhas para cada um essa nossa barraca ela é bem grande mas como a gente vai ficar muitos dias essa barraca aqui é ótima e a gente está levando duas mochilas eu vou levar essa de 68 e o Luciano uma de 70 a gente tem esse saco estanco aqui porque para algum lugar que a gente vai escalar vai ter que atravessar um rio com esse bote inflável aqui que a gente está levando então nesse saco estanco vamos colocar a câmara de vídeo o microfone essas coisas que não podem molhar espero não precisar não cair do bote mas é super importante levar isso aqui tem o primeiro suporte depois eu vou arrumar bem mas tem um curativo para bolha curativo para dedo vários curativos remédios tem o reloj aqui depois eu vou falar bem a gente está levando o escoche carregador solar roupas três calças para cada um três camisetas para cada um meia, calcinha, essas coisas segunda pele acho que vai precisar jaqueta de chuva jaqueta de pena de ganso são uma para cada um são duas iguais bem pequenininhas e de mochila de mão a gente está levando uma de 35 para mim uma de 44 para o Luciano terminamos já de montar as mochilas tudo aquilo que vocês viram espalhado aqui que a Natália explicou já está dentro das mochilas aquela lá já é uma mochila de mão não vamos precisar preocupar muito por enquanto já que vão começar a cobrar com mochila de mão também o que a gente o que eu recomendo para todo mundo é se você vai sair do país não fica tentando de ah, mas aqui vale fica preocupado em levar o seu passaporte tá então primeira coisa deixe um lugar reservado para que quando você sair de casa você saiba onde está o seu passaporte e use o seu passaporte qualquer lugar do mundo aceita o seu passaporte a sua identificação que às vezes no seu estado na sua cidade serve pode não servir em outro lugar mais detalhes olha na descrição embaixo do vídeo que a gente colocou um detalhamento completo de quais documentos você precisa para ter tirando o passaporte para entrar na Argentina já montamos as duas mochilas estão bem justas estão dentro do peso a gente pesou as duas e a principal dica que eu dou para quem vai viajar de mochilão é fechar as mochilas com a abraçadeira ou enforca gato que é conhecido popularmente a abraçadeira você coloca em todos os zippers para que ninguém na sala de embarque ou ninguém em algum lugar que esteja dentro do avião e você não tenha noção mexa na sua mochila sem você ver ela não vai trancar a sua mochila mas ela vai evitar com que as pessoas caiam na tentação de roubar alguma coisa da sua mochila então se você quiser vedar a sua mochila basta comprar um pacote desse custa mais ou menos uns 40 reais um pacote que vem com 100 abraçadores e você coloca unindo cada zíper da sua mochila desde que eu usei esse tipo de técnica nunca mais roubaram mais nada dentro da minha mochila a sua mochila a sua mochila só depois da sua mochila a sua mochila o si Inscreva-se